Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E é a premiação do Foot Champions e também do Division Rivals Estamos na conta aqui do Felipeira, cara Vamos começar já aqui então, vendo se a gente consegue tirar alguma coisa de legal Ficou ouro 2 aí, no Foot Champions, né? Se você quiser participar dessa série é muito fácil, cara Basta você juntar alguns pacotes aí, que sejam pacotes pelo menos legais, tá galera? Pelo menos Prime e tudo mais E me adicionar na PSN e fazer um share play que a gente abre aqui, cara Vamos então de player pick, mano Um entre 4 jogadores da seleção da semana, eu só quero o Sol, mano A ver o Paul Lopes e o Sarabia, né? Não é o melhor do mundo, mas também não é o pior, né, velho? Pena que é meia direita Só o Sol e o Evandóvis que me interessa aqui, cara Vamos ver se vem... Lissite, papai! Foi um dos melhores, né? Mas... Mas... O fôlego dele ainda é ruim, né, cara? Mas é um bom sub de velocidade Talvez um meia ali Interessantezinho, mano Interessantezinho, tá? Não foi dos piores do mundo, mas não foi o que a gente queria, né? Vamos começar abrindo aqui, então Vamos nesse pacote ouro prêmio jumbo mesmo, né, cara? 11 pacotes Meu sonho ainda persiste em tirar um Foot Birthday, cara Meu sonho ainda persiste em tirar um Foot Birthday Esse aí não é nada A gente vai deixar rolar só porque é o primeiro, tá? Mas aqui pra frente a gente só mostra os melhores Boa, Teng! Mais umzinho O ouro prêmio jumbo até agora não nos deu aquela sorte marota pra tirar um som Um Neymar, um Cris Ronaldo Esse aí vai dar legal, ó Telinha, telinha, telinha Vamos ver quem é a fera portuguesa É o Cristiano Ronaldo Não, é o Pise Pise 84 Tá bom, o Neymar tá GG, tá GG Mais um agora o pacote ouro raro, cara Apertei a bagaceira Vamos ver se vai dar legal, hein? Vamos ver se vai dar legal Vamos ver se vai dar legal Tá brilhoso, tá brilhoso, filho? Tá brilhoso? Telinha Francês Goleiro É ele, né? O macacão O macacão na tradução do futebol, cara Rufiei, mano Rufiei Mais um mega pocotinho, cara Será que esse mega pocotinho aqui Vai ser embrasado? Será? Ih, rapaz Vai dar bom Esse aí vai dar legal Ai, ai, ai Seleção da semana o walkout Argentino MC Quem é, velho? Aí não Já desanimei, já, mano Já desanimei Paul Lopes Mais ou menos, né, velho? Mais, mais ou menos Mais ou menos Tudo que eu queria ver ali Era seleção da semana Coreia, velho Coreia Aí eu dou um mortal pra trás aqui Um mortal pra frente ali Vamos ver se vem, cara Tá brilhoso de novo, mano Tá brilhoso De novo seleção da semana o walkout É o Elisit de novo É o Elisit de novo Elisit de novo, velho Foi bom agora, né Agora foi legal Um walkout novo Não sei quanto vale Não deve valer bosta nenhuma Mas foi legal já, mano Foi legal, foi legal, foi legal Legal Dois Megapack raro agora, rapaziada Esse aqui é o que mais tem me sortido Sorte Nesse FIFA 20, tá, cara O Megapack raro É o que mais tem me dado coisa boa Aqui no FIFA 20, mano Mas é só telinha esse aqui Vamos ver se o próximo Nos brinda com uma coisa melhor, hein É o Poderosinho Até esqueci o nome dele, velho Ah, Banega, né Banega, 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 Banega Último pra gente pular Pra mais uma conta, cara Megapack mais uma vez Foi Seja lançada a sorte Pra gente pular Pra uma conta nova Vem som Vem Mbappé Acho que não vai vir nada, mano Bem bosta, hein Esses dois Megapack aqui, cara Obrigado aí, então Filipão Mais uma conta pra vocês A Pays é uma segunda conta de hoje Estamos aqui na conta Do Alex Shark, tá, cara E no Division Rivals Ele quer que pegue as coins Porque ele falou que os packs aqui Não são tão legais E eu vou pegar aqui, então Dois pacotes do Foot Champions E vamos abrir aí uns pacotinhos Juntamente com vocês Nesse vídeo de agora, tá, cara Ele ficou aqui, se eu não me engano O Elite 3 Que ele me falou, tá, cara Vamos dar uma olhada lá Realmente Elite 3 Então tem os Player Pick Da balada e tudo mais Eu só quero o Som E o Lewandowski, tá Nada mais me interessa Além de Som e Lewandowski Vamos ver se vem alguma coisa legal 3 Player Pick Vamos nesse aqui, cara Vamos nesse aqui Se liga Vamos lá O Elite Poderosíssimo O Elite Vai pra DME Vamos mais um, cara Vamos mais um Vamos mais um De novo É garantir o Elite Aqui nesse negócio, cara Meu Deus, hein, véi Sacanagem demais, mano Tem que pegar o King Thief, né, véi Vamos pro último, então, cara Até agora nada de legal Ficar Elite nesse jogo aqui É sacanagem, mano Olha lá V84 Agora o Isaac Rapaz, esse Isaac aqui É bugado, hein, véi 4 pernas ruim Finalização dele Até que legal Bugado Vai o Isaac Então o Player Pick É meio bosta, tá, rapaziada Vamos fazer uma melhoria também De Foot Champions Aqui pra vocês Vamos abrir lá, então Os pacotinhos São dois, né, cara Dois pacotes Dois pacotes Dois pacotes É um da seleção da semana E o quê? Um da seleção da semana E um pacote raro, né De jogadores raros Um pacote 100k Foi Vem Mbappé Então é o Mbappé mais, né, véi Pode vir, então Deixa eu ver quem pode vir, cara Um pack de 100k, mano Se liga Tá devagarzinho, véi Ah, é o caucho da seleção da semana Coreia Coreia Espanhol Quem é o Espanhol? Goleiro da Roma Quem que a gente acha, Sons, véi? Não sei, mas Paulo Lopes Meu Deus do céu Que tristeza Atrás do Paulo Lopes, cara Vai vir um cartão ouro muito bom Vamos conferir comigo no replay Vai conversando comigo aqui Olhando dentro dos meus olhos Enquanto a gente olha Se atrás do Paulo Lopes lá Vai vir alguma coisa de interessante Se liga, Paulo Lopes Paulo Lopes Vem, vem, Paulo Lopes Eu pise só, véi Foi bom ou não, hein? Pacote seleção da semana, então, cara Som na balada Som vem, vem Som, som, vem Foi Vamos ver se vem, cara Ai, ai, ai Somzinho Você aqui nesse time Seria lindo Vamos ver Eu só quero bandeira da Coreia Bandeira da Coreia De novo, Paulo Lopes Mano, ah, não, véi O que é isso? Rapaziada Continuando aqui, então A gente vai agora Com o Melhoria Foot Champions Com essas feras aí Vamos mandar E ver o que que vem Tá, rapaziada? Às vezes vem uns caras Lógico Vem uns caras Meio bosta ali E tudo mais 81 E coisa e tal 86, na verdade, né? Mas É um negócio Tipo assim Que as caras que tá ali Ninguém usa, mano Ninguém faz nada com eles Então não vai fazer A mínima diferença Pra ninguém Então é recomendável Assim com que vocês Façam essa parada Então vamos começar Logo aqui, né, véi? Isso aqui não brilha nem nada Vamos apertar o X logo E torcer pra vir Uma coisa bem legal Ver o Kane 93 É muito bom Mas ao mesmo tempo É uma bosta, né, véi? Mas é até legal Rapaziada Vamos pra próxima conta Então obrigado aí Ao brother que nos deixou Abrir aqui na conta dele Mais uma continha Pra vocês aqui Depois vamos pular Pra última Tamo aqui na conta Do Vitor Fera Vamos pegar aqui Então a conta, né A conta na premiação Do Foot Champs, né? Vamos pegar a premiação Do Foot Champs Receber e tirar o som Cara, o som hoje vem, mano Eu tô com um pressentimento Legal De que hoje Virá o som Será? Será que hoje Vai vir o som mesmo? Será que é hoje, rapaziada? Ficou em ouro 1, né? Coisa e tal Tal e coisa Vamos pegar logo aqui Então os player pick Da balada toda 1 entre 4 Já fui no segundo Aquela coisa embrasada Aquela coisa louca Segura Pablo Sarabia Pablo Sarabia tá aí, cara Até que a gente tá bem Nos player pick Dessa semana, né? Acho que não pegamos Nenhum assim que falasse Meu Deus Que horroroso Tudo ruim Tudo ruim Tudo ruim Vai tudo pro DM Player pick aqui É uma parada Muito sem emoção, sabe? Era legal no FIFA 19 Quando descia ali Tudo mais Era uma coisa bonita De se ver Vamos pro 7 Pacote aqui então Na conta do Vitor Fera Parece que ele falou Que tem um melhoria 84 Aqui Que é o DME de hoje Acho que eu já vou até Começar por ele Pra ser aquele negócio Assim, diferenciado, né? Mano, tem o pacote 100K Classificação geral 84 Mas tá na tela já Mas tá na tela já E já apertei, filhão Vamos ver o que que vem Nessa bagaça Vamos ver, vamos ver, vamos ver Torcida Sempre aquela torcida positiva Rapaz, tá muito brilhoso, hein, véi Só telinha Só telinha Só telinha Vou chegar pra frente de novo Não adiantou, não É o Cristiano Pizzi Cristiano Pizaldo Tá na tela o Pizzi Pra vocês 84, né? Foi bom, não Gostei, não Então agora vamos começar Aqui, cara Tem dois São, né? Pacote jogador raro É só pacote legal aqui, tá, rapaziada Só pacotinho Daqueles pacotes assim Que você chega e fala assim Ai, pacotão bonito Pacote jogadores Eu acho, né? Tá meio travando, cara Eu acho que não vai vir nada Da Libertadores Mas vocês estão ligados Que atrás da Libertadores Atrás do Mech... Ah, não sei nem falar O nome desse cara Mechalaster Sei lá Mechalaster Tem ali... Olha lá, Stary, né? Tem um Boateng, ó Foi bom Boateng, é legal Vamos Mega pacote agora, né, rapaziada Não estamos fazendo nada Eu estou aqui Vocês estão aí Assistindo de boa De bobeira Nem sei que dia Que esse vídeo sai Não sei se está brilhoso Eu acho que está brilhoso É o walkout, papai Segura o walkout Walkout francês Walkout volante Eu cantei Ah! Eu cantei! É o cantei! É o cantei! É o cantei! É o cantei! Veremos ali Então se vem... Está brilhoso de novo, rapaz Está brilhoso de novo Agora é telinha Agora é telinha É o piso de novo? Não Pelo amor de Deus Agora é a minha esquerda Agora é o Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes É você mesmo, Guedes Vamos agora no jogador raro, né rapaziada? Vamos na segunda brilhada? Vamos lá embaixo Apertei Vamos ver o que vem Quando brilhou na terceira Abril Cara, um foot birthday Para finalizar bem, né? E aí, Zinha O que vocês acham disso? É linha Eu acho que a gente me deu o cantei Não vamos dar mais nada, não Brasileiro MC Arthur Não, é o Talisca, né? O Talisca? Não, o Paulinho Paulinho, Paulinho 84 Porra, um legal, 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 legal Vamos lá Vamos nesse aqui O primeiro Primeiro falou que vai trazer o Van Dijk Agora, foot birthday Vem Van Dijk, foot birthday Está bem brilhoso a tela Que maravilha essa telinha Eu não tenho muita sorte de pacote sem carão, tá rapaziada? Francês, goleiro Poderosíssimo Ruffier, né? Já saiu nesse vídeo de hoje Está saindo aí mais uma vez E agora o último, cara Nesse último aqui, rapaziada Eu quero testar um bug Que um cara falou E eu quero ver se dá certo É o bug do Van Dijk Mas é diferente, tá ligado? Vou testar aqui juntamente com vocês Para ver se realmente funciona O cara fala que quando passa ali da metade Ele vai devagarzinho E na hora que ele vai passar para o ouro Eu tenho que apertar o X E depois disso eu tenho que esperar brilhar duas vezes Brilha na primeira Aí eu espero um pouquinho Enquanto brilha na segunda Eu vou e aperto Vamos ver aí se realmente é real esse negócio A gente pode até fazer num vídeo Fazendo um vídeo, né? Olha só as palavras bonitas Que eu falo aqui nesse vídeo Cara, olha isso! Putty Birthday, papai! Francês! M.E. É ele! Lemar! Vamos rodar na cabecinha Lemar, cara! Mano, será que esse bug do Van Dijk Diferente funciona, cara? Testei aí uma vez e funcionou, hein? Se vocês quiserem Eu posso fazer mais um vídeo Só com um pack Só disso Para a gente ver se realmente funciona essa parada, cara Tira um Football Earth Day, velho Mitada, 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 mitada Vamos ver quem mais veio ali atrás do Leymar Foi bem, bem, bem legal Essa premiação aqui eu confesso que eu gostei Mano, olha esse pacote, cara Três walkouts no mesmo pack, mano Lemar, Ter Stegen, Kulibaly É o bug do Van Dijk diferenciado Será que funciona, velho? Será que funciona? Mas se vocês quiserem um vídeo só disso Deixa o like aqui Esse vídeo batendo 700 likes eu trago, mano Três walkouts no mesmo pack Lemar, Ter Stegen e o Kulibaly, velho Meu Deus, que monstruosidade, hein? Vamos para mais uma conta Obrigado, Vitor Fera Rapaziada, finalizando aqui então, rapazes Estamos na conta do Willian, tá, cara? Vamos pegar aqui as premiações No Division Rivals ele quer os inegociáveis Vamos pegar aqui então os inegociáveis E no Weekend League vamos ver o que ele ficou, né, cara? Aqui ficou Rank 1 e tudo mais Bem tranquilo, a tranquilidade na balada Vamos ver aqui agora então No Foot Champions, tá, rapaziada? É só para mostrar ao time do cara Que o cara está lá no nosso grupo de trade, tá, galera? Olha lá, ficou Elite 1 Ficou Elite 1, mano Monstro sagrado demais da conta É, vamos mostrar para vocês aqui Vamos pegar os Player Pick aqui, né? Depois a gente mostra aí para vocês o time dele Falou que nem quer o som Porque o som não tem vaga no time dele, tá, rapaziada? Vamos escolher aqui o Depol Vamos pegar aqui o Depol aqui Os Player Pick para ele aqui então não vale nada Vamos pegar o segundo aqui logo Eu estou embrasado é no Foot Birthday ainda Que está rolando, né, cara? É, vamos pegar... Eu já peguei o... Não, eu peguei o Paul Lopes não, né? Vamos pegar o Paul Lopes aqui então agora Ih, vai ficar faltando mais um, velho Vamos ter o Depol e o Paul Lopes Tudo Paul, Paul, Paul Vamos ver então Dante, Hugo Maio e Lalit Só lixo, tá, rapaziada? Esse trade Player Pick aqui é uma vantagem, né? É uma chance de tirar uma coisa boa Mas como eu sempre falo para vocês Eu acho bem sem emoção, tá? O timinho dele é esse aí O timinho de prata 1 dele, né? De Elite é esse aí Tá lá no nosso grupo de trade Tá lá desde o início do FIFA 20 Eu acho, se eu não me engano O irmão dele tá lá também, tá? O Pierre Luiz Eu estou conhecendo a família dos caras tudo, velho Mas o que é louco embrasado Vamos começar aqui então Nesse Prec, Prec, né? Precaro Jumba aqui Vamos ver o que que vem Nesse Precaro Jumba aqui Se vê alguma coisa legal Tá bem brilhoso Tá bem brilhoso Walkout, rapaz Primeiro pack, primeiro walkout É italiano, já desanima demais Bonutio Chiellini Chiellini, Chiellini, Chiellini Chiellinão, Chiellinão 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 da massa Rapaziada Eu vou fazer uma parada diferente aqui, velho Olha só que tanto de pacote Que eu tenho aqui da seleção da semana Para abrir Mas a gente não vai abrir Eu vou abrir o jogador da Total Ou Total Moments Vamos fazer diferente aqui Para ver se a gente dá sorte aqui Alguma coisa Eu vou testar o bug do Van Dijk novo Mais uma vez com vocês aqui, tá? Vamos ver aí o walkoutzeira Walkoutzeira MC, quem é você? É o Eriksen, pô Nossa, papai Olha lá, cara Que que é isso? Que imitada, velho Mano, tamo bem, cara Tamo bem Chegamos, chegamos, chegamos Hoje é um negócio Aqui tá louco, velho Olha, tá brilhoso Ai, ai, ai Ai, o walkout seleção da semana Parece Coreia É o Paul Lopes? E a meia-direita? Quem é a meia-direita do Paris Saint-Germain? Sarabia Sarabia, Sarabia Tá legal, né, cara? Muito walkout aqui até esse momento já, hein? Ó, rapaziada Eu vou fazer o bug do Van Dijk Só mais essa vez, tá? Vamos ver se vai funcionar ou não No pacote 100k Vou fazer só uma vez Olha lá O brilhinho tá ali Passou dali pra frente Ele começa a ir mais devagar A hora que ele vai pular A gente abre a loja Aí a gente abre a loja Espera o Pacto sem cá brilhar uma vez Quando ele brilhar na segunda Lá embaixo Você aperta o X E vamos ver se deu certo Da primeira vez que a gente fez hoje Veio três walkouts Num pacote só, né? Vamos ver então Se dessa vez vai dar certo também, cara Segura lá É seleção da semana Pelo menos seleção da semana foi, ó Dá uma olhada lá Ponto esquerdo Do Los Angeles Galaxy Quem é você? Rossi Rossi Vamos ver se a tarde do Rossi Vem alguma coisa Último então Brilhou uma vez Brilhou duas Na segunda vez Eu já vou me despedindo de vocês Vamos ver o que vai vir de legal aí Se vai vir bem brilhoso ou não Eu acho que não é nada De tão interessante assim, tá rapaziada? É só a telinha mesmo É a linha alemã Tô falando de Spectre Sem cair meio zoos, galera É o poderosíssimo Brent, tá? Obrigado pra você que me acompanhou até aqui Obrigado a todo mundo que você deu a conta Pra abrirmos a premiação Tamo junto Deixa o like Aquele abraço é nóis E eu fui Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little people Tell me you're right by myself E aí E aí E aí